Meu nome é Davi Albino, tenho 30 anos, sou atleta da Seleção Brasileira de Luta Greco-Rumana. Meus principais títulos foram os Jogos Panamericanos de Toronto. Foi o primeiro atleta da história do Brasil, da luta olímpica, a entrar no ranking mundial. De 6 para 7 anos de idade, fui morador de rua. Para a gente não ficar na rua o dia todo, a gente ficava no centro olímpico o dia inteiro para se alimentar mesmo e também tomar banho. Eu fazia luta, meu irmão também fazia judô e a minha irmã fazia balé. Era um jeito de tirar a gente da rua. Então eu fui me destacando por ser muito forte fisicamente já desde novo. Foi desse jeito que eu conheci a luta greco-rumana e estou na Seleção até hoje. Ficamos 3 anos na rua, né? Eu, meu irmão e minha mãe. A parte mais difícil é a noite, né? Em São Paulo é muito frio. A minha mãe com 3 crianças na rua, às vezes passavam várias noites no claro com medo. Hoje eu sou titular da Seleção Brasileira de greco-rumana, sou terceiro sargento da Marinha. E as pessoas falavam que eu ia ser bandido, que eu ia ser ladrão, porque é uma pessoa que está na rua ali. O horizonte dela é muito pequeno, né? O esporte é isso, é superação diária. Vou estar decepcionado por não estar participando das Olimpíadas aqui do Brasil. Então, vamos treinar e se dedicar ao máximo e tentar trazer a medalha. Não importa se é agora em 2016 ou se é em 2020 em Tóquio. Desisti nunca, né? Minha vida, eu nunca desisti de nada. Se eu tiver 50 anos e puder lutar as Olimpíadas ainda, eu vou estar lutando. Mas desistir, vamos até o final.